Fala gurizada, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu vou trazer um vídeo diferente aqui, Titanfall. Bom, como vai estar, já saiu na E3 aí que o Titanfall 2 está em produção. Então vamos jogar um Titanfall aqui para a gente dar aquela, matar aquela saudade. Bom, é um jogo que eu curti bastante, eu acho que tem esses probleminhas, por exemplo, eu mesmo sempre reclamei que tinha muitos bots no game e tinha poucos players, né. Eu acho que um jogo desse também poderia ter mais players, acho que, não sei. Dá para ficar mais frenético. Eu não sei, eu não vi muita coisa do Titanfall 2 na E3, vi só o trailer mesmo de lançamento. Mas, vamos ver. Claro que aqui a respawn, os caras são, os caras são bons. Então eu imagino que eles vão aprender muito com as reclamações do primeiro, né, assim, os pontos negativos. Mas, é um game para mim bem divertido, cara. Talvez a data que ele tenha sido lançado, que não foi, né. Ficou mais interessante. Rank chip ativo. Boa sorte. Eu acho que essa movimentação dele bem frenética, bem legal. Muito fluida, né, na realidade. Muito fluida, né, na realidade. Opa. O que eu faço para subir aqui? Que susto, porra. Opa. 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 Caraca O que vai ser? Pô, tá cheio de gente no nosso time, velho Nossa, mano barba, ele joga muito Ok, o titã está preparado para o lançamento, coloque quando pronto Estamos fazendo ainda melhor do que antes, bom trabalho time, mantenha o pressão Tem um carinha aqui em cima sim Ai caralho Eu acelhei, eu não sei subir ali Beleza, vamos lá no nosso agora Vamos lá Controle transferindo ao piloto Opa Ele quase aumentou Ele é quase na sua cura Não é, não é? Ele é quase na sua cura Ele é quase na sua cura O sistema de saúde está baixado. Tenha cuidado, você está desnumbrado 2 a 1. Olha esse cara lá. Caralho, velho. Corpo de S.H.I.E.L.D. online. O S.T.A.I.T.A.N. foi ejectado. Tenha cuidado. O I.M.C. não tem chance. Não vai ter tempo antes de terminar essa luta. Ainda estamos em frente, pôs, mas o I.M.C. está chegando. Não quero eles agora. Tudo bem, temos o que tínhamos. Ótimo trabalho. A missão foi realizada. Você enfrenta o I.M.C. mas a batalha não está terminando. Você pode interceptar qualquer estragalista antes de sair. Felicidades. Você conseguiu seus objetivos de rating. Bem feito. O que é o que é? O que é o que é? O I.M.C. está chegando para a ponto de evacueira. Não deixe eles escapar. O que é que é que é? O inimigo está chegando aqui. Estou aqui. Olha lá, barbudo esplodonado. Já começamos ganhando aqui, ó. Aí, ó. Quatro pilotos mortos, um titã eliminado, seis soldados e zero mortes. Começamos já daquele jeito, irmão. Pensando o quê? Aqui é barbudo. Pá. Ah, level máximo cinquenta. Nem sei como é que dá prestígio. Nice. Não sei nem o que que é isso, mas tudo bem. Equipamentos de piloto. Deixa eu ver aqui. Pá. Ah, esse aqui é sniper. Opa, esse rifle aqui é bom, hein. Pá. 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 Hum. Nem deu tempo de eu terminar. Eu nem olhei ali. O que eu gosto desse jogo é que o... O tempo na sala é muito rápido também, né. Também acho que tem que mexer ali rapidinho. Pá. Pá. E... Já vai pra próxima partida, mano. Bem da hora. O dispositivo de camuflagem do piloto foi construído para enganar o sistema óptico de titãs. 3, 2, 1, marco. Aí, vamos voar aqui, né. Inisane 5, 4, 3, 2, 1. Let's goooooooou. Hey, essa é uma batalha de atriciência. Targeta e destrói todas as forças inimigas. Eu gosto sempre de flanquear. Qualquer jogo, né, eu sempre gosto de flanquear. Codit, Titanfall, BF. Sempre tem uns carinha alucinado aqui, ó. Vai imitar essas coisas. Tinha ciência no carinho do outro lado. Ai, tem um pistolinho do capiroto. Pilot, seu Titan vai estar preparado em 2 minutos. Vamos ficar nem aqui. Opa, aqui ó. Nossa, deixa esse animal. Eu vou ajudar daqui, aí estou. Nossa, mano, estamos matando pra cacete, velho. Legal. Não tem que se não matei ele, velho. Nossa, 25% só, cada pessoa ali. Ah, não tem que se não matei ele, velho. O que é 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 Eu não sei que esses paizinhos deveriam andar Espera aqui, não tinha Agora é para o Budin que vai controlar a sua ferro Vamos recarregar aqui Morre Guilherme, caralho Caralho Caralho, eu preciso mexer devagar Ela me matou, velho Maca, cala os foguinhos Certo Estão vindo para o carinha aqui Aqui é só os glitch né mano Aqui para cima Ai e aí, mas tem nada Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Opa, quase que eu caí Caí comendo um pouco Ui Ui Ui, meu mano Ah Dura Deixa eu ver aqui o nosso frag Tá ruim não Tietchan pronto em 15 segundos Ui Viu o cara em mim né Temos mais que melhor do que antes Bonso trabalho time, mantenha o pressão Está no caminho Está no caminho, peraí para o titan Será que está campeando aqui Não A.I. Offline. Modo de piloto engajado. Beleza. Ah, não dá pra passar aqui. Cadê? Cadê vocês, carinhas? Nossa, a gente tá aqui. A.I. Offline. Perdeu. Olha! O piloto ataca por target. Opa, opa, o que isso? Tomei no cu Tomei no chão Tomei no chão Tomei no chão Caraca Caraca Tomei no chão Cajun Tomei no chão Tomei no chão Tomei no chão Tomei no chão Você é um miracle para o IFC. Não há jeito de perdermos essa luta. Fique avisado, a altura está pronta em 30 segundos. Fique à cabeça. Tudo bem, temos o que estamos procurando. Um ótimo trabalho, time. A missão de trabalho. Temos batalhado na IFC, mas a batalha não está terminada. Intercepta qualquer estragalista antes de sair. Vamos passar mais aqui. Excelente trabalho, Fibon. Você conseguiu um novo objetivo. Muito impressionante. Vazei, vazei. Você conseguiu. Você conseguiu. Seguindo para o Titanfall. O IFC vai estar em ponto de volta. Não precisar de escapar. O inimigo está chegando. Destruir eles antes de sair. Você conseguiu passar aqui? Não. Tudo bem, vamos dar uma volta. Deixa eu recarregar o nosso caminhão. Nossa, já acabou. Há lá, 12 pilotos. 1 titã eliminado. 13 soldados e 7 mortos. Ah, aqui é barbudo jogador Isso, porque a nossa segunda partida é depois de sei lá quantos meses, né? Eu só queria saber o que é regenerar Ah, ok Dei prestígio, interessante Ah, de boa Eu continuo com a minha carta melhorada O que nós temos aqui Ah, nem deu tempo, foda-se Ai, ai Curti, tô curtindo Titanfall, hein? Caramba, tinha um tempo que eu não jogava, velho Da hora Campo de treino Só os fortes sobrevivem Tô esperando por dois, hein, velho Esse jogo é bem legal Ó, esse jogo, esse mapa aqui Se não me falha a memória Esse negócio aqui é legal Que é ativar essas Essas torres aqui, ó É bom que você vai ativando as torres E aí, conforme vai aparecendo os titãs É só senta o dedo Ah, é Tem tanto tempo que eu não me lembro direito onde é que são os lugares Ó, tem uns carinha aqui, ó Mano, olha que tá tudo vendo aqui, tá É isso que eu falo, velho, de repente se tivesse mais players Você vê que esse mapa é bem grande, né Opa Talvez estaria mais frenético Bom, aqui já é no lugar do... no campo inimigo Opa Ah é, amigo Prepara aí, irmãozinho Nossa Deu sorte, campeão Agora sim Cadê? Essa partida aqui já tá mais paradinha, hein Acho que o mapa também é muito grande Vou ficar esperto aqui pra não dar de cara com nenhum carinha Ó Ah, tem mais lugar pra subir Cadê? Cadê? Tá aqui, pistoleiro, mano Acredito, bem feito! Porra! Vamos, Barbudinho! Tem algum carinha por aqui, mano. Eu não sei onde é que é. Animal aqui, velho. Essa animação é muito animal. Controle transferindo ao piloto. Virar, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vão! Minha parte. Outro! A pilot está atacando você. Caution, você é outnumbered. A pilot. Ravio increased. Nicely done. Warning. T-13 pilot. Que que é isso? Já ficou mais... Treine-se aqui. É, isso é mais pequeno. Mais ou menos, mais ou menos. Passar por baixo aqui, por baixo. Então eles querem amortar pra cá. Coloque lá embaixo. Tá vendo? O mapa é muito grande. Tem pouco player, né? Opa, tem um carinha ali, você viu? Não, não, não. Não, não. Beleza, irmãozinho, detona aí. Uh oh. Uh oh. Be advised. All units, be advised. We are losing the battle and have sustained pattern casualties. Defeat is imminent. Rating increased. Good work. Defeat is imminent. Uh oh. 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 Detecting all units. We've been defeated. We're cutting our losses and getting the hell out of it. Mission aborted. Proceed to nearest feedback point for evacuation. We've reached several waiting goals. Well done. We've reached several waiting goals. Uh oh. Dropship has arrived. Commencing evacuation. Which is wrong? Ah, I have lost. Oh, that was right. Oh, that was right. A nave As partidas aqui já foram bem mais mole Já não curti tanto não Foi mais devagarzinho, então vamos jogar mais uma E assim a gente Detona Hum, level 2 Um monte de nossas cartas de melhoria Esquadrão fantasma Que é amuflado permanentemente como piloto Termas protéticas Sentido aranha Hum, isso aqui é legal Legal Só não sei como é que Ah, eu dei mole Eu confundo com o código O código na realidade, o primeiro é o Enfim É o contrário aqui É o mesmo, não, esse aqui é outro mapa Esquadrão O legal é que pra quem tem Xbox One, cara Já tá falta de graça Todas as DLCs, tudo 100% Very nice Beleza Vamos para mais um aqui Ihhu Vamos para mais um aqui Vamos para mais um aqui por baixo Aproveita aqui Ah velho, que zoeira mano Que vagabundo Ah, tá bem mais animado que o outro Mentira, que esse cara vai aqui atrás Opa Porra, que susto irmão O cara tá parado ali Uma coisa que eu sinto falta aqui só é do dash igual do BO3 Vai, vai, cai em cima dele, cai em cima dele Vai, vai, cai em cima dele Vai, vai, cai em cima dele, você está fazendo bem Uuuuuh Pucucu Tua assistência mano Tua assistência mano Tua assistência na Atenção para o lançamento. Signão está preparado. Opa! Opa! Sempre confundo, porra. Sempre confundo. Meclaro. I'm very mean. Rating increased. Excellent. I didn't start. Que piadinho, mano. Caralho. Olha só. Porra, meu filho. Nossa. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Vamos ficar esperto com esses carinhas aqui Esse cara é corajoso, mano Vamos tomar recuado aqui Não importa quem tá fazendo o que Só na cabeça, ó Só na cabeça O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Bom, tá no level 2 De repente Até faça aí um Two Commander aí Não sei, né? Quem sabe? Muito obrigado a todos Até a próxima e fui! Tchau Tchau Tchau